Olá, eu sou o professor Otto Marx, nós vamos iniciar uma atividade aqui, usando o Inkscape, para fazer um chaveiro para a máquina de partialismo para aqueles aprendidos que estão iniciando suas atividades no ateliê. Vamos lá. Então, só para lembrar, aqui em cima, nós temos os menus aqui, quando a gente solicita para que use os menus, a gente está falando aqui de cima, e as ferramentas aqui na lateral esquerda. Então, vamos lá. A gente vai fazer primeiro um chaveiro redondo. Então, a gente faz primeiro aqui a ferramenta de círculo, e a gente cria um pequeno círculo aqui. Para que fique bem redondo, a gente aperta a tecla Ctrl, para poder o círculo ficar redondo, com as medidas por iguais, né? Porque a gente consegue enxergar as medidas aqui. E aí, a gente tem aqui as medidas. Para que as medidas fiquem iguais, a gente aperta o Ctrl. Então, fazendo essa primeira atividade, a gente faz o círculo aqui para iniciar o nosso chaveiro redondo. Aí, a gente pega novamente o círculo, cria um novo círculo. E ele vai ficar sob o outro círculo aqui. Eu vou alinhar aqui, e isso a gente vai vir em outras aulas, como fazer o alinhamento aqui. Mas a gente tem uma ferramenta aqui de alinhar, mais detalhadamente depois a gente vê. Mas a gente tem a ferramenta de alinhar, então eu vou alinhar o círculo maior com o círculo menor. Então, eu venho aqui e alinho ele aqui. Por exemplo, se eu quiser alinhar no meio, ele faz isso, mas eu quero só alinhar na parte de cima. E aí, eu seleciono as duas, os dois círculos. Caminho e união. Ele cria essa bordinha que a gente coloca o chaveirinho aqui, né? A gente faz como se fosse aquela abinha para poder colocar a argolinha. Aí eu vou lá, faço um outro círculo. Menor, um pouquinho. Seleciono aqui a região e eu quero que ele fique no centro. Então, eu clico aqui, seleciono tudo. Ele fica bem centralizado aqui com a bordinha razoável aqui para que eu possa colocar o círculo e não quebrar o MDF. Ou acrílico, ou seja lá o material que eu quiser. Aí eu posso colocar textos. Então, eu vou colocar textos. Então, por exemplo, vou colocar aqui. Vou colocar outro texto aqui. A fonte, eu posso mudar ela. Eu posso mudar esse tamanho aqui. Vindo em texto aqui. Texto e fonte. Vai aparecer aqui do lado. Aí eu consigo mudar a espécie de fonte, né? O tipo de fonte, a tipografia. Diminuir aqui a... Tamanho aqui da nossa fonte, por exemplo. E aplicar. Ela vai diminuir. Posso diminuir também. Ou melhor, aumentar aqui na própria fonte. Posso deixar aqui do tamanho e o tipo de fonte que eu quiser. Diminuir também aqui para deixar. E outros artifícios que a gente pode fazer depois com o texto, né? Mas aqui, por enquanto, é isso. Só para poder entender aqui como é o procedimento simples, né? Criar um chavezinho simples. Aí, normalmente, eu peço para os alunos colocarem, por exemplo, uma estrelinha aqui. E a estrelinha eu consigo aumentar o número de pontas aqui. Diminuir o número de pontas. É... O tipo de raio que ela vai ter. A gente... Isso a gente vai falando em outras aulas. Pode colocar uma estrelinha aqui. Se eu quiser copiar essa estrelinha, eu vou fazer outra. Posso colocar a estrelinha aqui. Outra aqui. Só título de conhecimento. Também posso girar aqui, se eu quiser. É... E, normalmente, eu falo também para fazer aqui o espiral. A gente pode colocar uma imagem? Pode, mas não é o caso agora. A gente vai fazer aqui simples assim. Outra espiral. Enfim, aí a sua criatividade vai te levar, né? O texto que você quiser. E o detalhe importante aqui é assim. Que a gente precisa... A máquina de corte a lisa, ela funciona com código de cor, né? Então, a gente... Normalmente, a gente precisa... É... Colocar essas... Esses textos internos, de preferência, em vermelho. Aplicar o contorno. E aí, ela fica assim. Aí, eu... E a... O círculo aqui, eu preciso colocar... Preto. Que a máquina lá, na configuração da nossa máquina, ele tem como um corte. Então, isso é um chaveirinho simples. Aí, é só salvar. Aqui, salvar com chaveiro. Para a gente poder identificar, né? Criar uma pasta, aqui nos meus documentos, com o seu nome. Clique aqui, criar nova pasta. E coloca... O nome, o seu nome. Para poder salvar o chaveiro. O nome, o seu nome. 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 O nome, o seu nome.